Um lugar bonito, a volta da cachoeira, vários palmeiros, muito bonito, a imagem está balançando que eu estou correndo um pouquinho cansativo, mas o lugar é muito bonito. As palmeiras lá longe ou não, muito bonito aqui, Peruíbe, estado turístico, você falou turismo rural, em vez de você ir para a praia de Peruíbe, você vem para o campo.